Olá, aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 trazendo para vocês mais uma playlist de videoaulas desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton o qual tem uma parceria para a revenda dos cursos do Jailton há mais de uma década é uma série de videoaulas sobre matemática temática é o grande terror de muitas pessoas, né? e você precisa de matemática para o dia a dia, para o vestibular, quem vai fazer ENEM, concursos públicos cada vez é mais pedido matemática na maioria dos concursos e essas videoaulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em matemática ela é uma formação com 1071 videoaulas, bem completa aborda tudo desde os fundamentos da matemática, ensino fundamental, ensino médio, tudo bem completinho é muito conteúdo realmente e essa formação completa, ela custa, o preço normal dela é de 497 reais mas com autorização do colega Jailton eu criei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube uma promoção que beira o inacreditável por 37,99 acesso vitalício às 1071 videoaulas do curso se tiver interesse, todas as informações neste endereço aqui, tá legal? aproveita que eu não sei até quando eu vou conseguir manter esta promoção que beira o inacreditável vamos então a nossa aula de demonstração de hoje um excelente estudo a todos então vamos falar agora sobre os sistemas de numeração então na verdade existem vários sistemas de numeração para o nosso curso nós vamos estudar dois sistemas de numeração o sistema de numeração romano e o sistema de numeração decimal ok? então vamos lá, o que é um sistema de numeração? é um sistema que representa números de uma forma consistente representando uma grande quantidade de números úteis dando a cada número uma única representação e reflete as estruturas algébricas e aritméticas dos números então foram criados símbolos e regras originando assim os diferentes sistemas de numeração existem uma série de origens de onde surgiram os números como eu disse eu não vou abordar esse assunto nós vamos abordar isso em uma aula extra em curiosidades em algum momento ou no nosso site ou mesmo aqui no método mas vamos aqui nos deter realmente ao prático tá pessoal? bem, então vamos lá começando aqui pelo sistema de numeração romano o sistema de numeração romano ele era baseado em sete símbolos então quais são esses símbolos? nós temos aqui o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M então o I igual a 1, o V igual a 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000 se você for observar, percebe que sempre é assim entre 1 e 5 1 e 5, 10, 50, 100, 500, 1000 sempre é assim então veja que todo mundo que termina com ou ele começa com 1 ou ele começa com 5 e você acrescenta uma casa decimal então esses são os símbolos romanos então do alcanismo romano o que você tem que memorizar e tem que memorizar pessoal isso aqui você tem que saber se alguém perguntar quanto é 500 no alcanismo romano você já tem que saber que é D e 1000, você já tem que saber que é 1000 olha como alguns já são fáceis o I por si só já é 1 o L aliás, o C já começa com 100 e o M começa com 1000 quer dizer, você tem 1, 2, 3 aqui que já fica fácil de você saber o M começa com 1000 1000 na verdade começa com M e C começa com 100 e o I é 1 então dá para você já analisar aí rapidinho então na formação dos numerais os símbolos eles eram escritos um ao lado dos outros de acordo com as seguintes regras então existem regras pessoal para você poder colocar os números existem algumas regras então vamos a esta regra diz assim ó se a direita de um símbolo colocarmos outro de menor ou igual valor os dois eles devem ser somados então se você tem ó eu tenho aqui ó o L e eu tenho o V você lembra quanto que vale o L? o L ele vale 50 né? espero que você esteja gostando dessa aula não esquece de me ajudar aí no canal dando um like no vídeo se você estiver gostando inscreva-se no canal clicando no botão inscreva-se aí você recebe aviso sempre que uma nova aula é publicada e se tiver dúvidas, críticas, sugestões e elogios por gentileza use o campo comentários abaixo do vídeo vamos seguir com a nossa aula você sabe quanto que vale o V? lembra? vale 5 então quanto é que tem aqui ó você tem então 50 mais 5 que é 55 ó se a direita de um número ó a direita ó a direita o L a direita dele tem um númerozinho menor né? aqui ó aqui é 50 aqui é 5 então a direita dele tem um número menor ou de igual valor os dois valores devem ser o que? somados se eu tenho por exemplo aqui ó o X que é quanto pessoal? 10 e aqui eu tenho 1 2 3 e eu tenho 3 então fica quanto? fica 10 mais 3 mais 1 mais 1 mais 1 que vai dar 13 então a regra é se a direita você colocar um valor um símbolo de menor valor você soma os símbolos fundamentais I X C e M ó I 1 X 10 C 100 I M 1 ou seja todos os que começam com 1 né? todos os que começam com 1 eles podem ser repetidos no máximo 3 vezes e nesse caso os valores serão somados tá? então eu tenho aqui ó XX vai dar 10 e 10 que é igual a 20 aí eu tenho CCC vai dar 100 mais 100 mais 100 que dá 300 então na verdade é quem? são os números que começam com 1 tá? então ó o 1 o 10 o 100 e o 1000 eles podem ser repetidos no máximo 3 vezes no máximo 3 vezes olha aqui a outra regra dos algoritmos romano se a esquerda de um número colocarmos outro de valor menor os valores devem ser subtraídos ou seja o maior menos o menor então eu tenho aqui ó eu tenho um I e tenho um X veja a esquerda do número foi colocado um de menor valor então eu pego o 10 e subtraio de 1 eu tenho quanto aqui? 9 eu tenho aqui ó XL L é 50 e X é 10 eu tenho quanto aqui? eu tenho o 40 eu tenho o C e o D o D é 500 e o C é 100 então dá quanto? 500 menos 100 vai dar 400 então essas regras aqui talvez algum de vocês nem lembra que existia você já faz isso intuitivamente aprendeu lá há muito tempo mas nunca a gente para às vezes para observar que existem regras se você seguir estas regras não tem como você errar fazer algarismos romano o difícil é memorizar essas regras né? então vamos por quê? porque se fosse só essas regras no mundo seria fácil mas você não tem que memorizar só isso você tem que memorizar um monte de coisa então vamos continuar aqui ó ó algumas informações importantes primeiro o I pode ser subtraído apenas pelo V e pelo X você não pode, por exemplo, colocar um I antes de um L ou de um C então você tem que colocar o I apenas antes do V e do X no caso, se eu colocar ele antes do V dá quanto? dá 9 dá 4, desculpa e antes do X dá quanto? dá 9 o X pode ser subtraído apenas de L e de C então você não vai ter um X antes do V até porque se tiver o número não vai subtrair né? então nesse caso aqui ó se o X estiver antes do L vai dar quanto pessoal? o X não é 10? o L não é 40? não é 50? então fica 50 menos 10? 40 se ele for colocado antes do C dá quanto? 90 e o C pode ser subtraído apenas por D e por M isso é uma questão de lógica né pessoal? até porque ó ele tem que ser colocado antes de um número que seja maior do que ele tá? né? então e os símbolos V e L e D nunca podem ser subtraídos ó então atenção pra isso ó o V, o L e o D eles nunca podem ser subtraídos eles sempre vão ser somados a alguma coisa pra finalizar um símbolo com um traço em cima representa milhares com dois traços representa milhões então eu tenho aqui ó isso aqui ó se não tivesse esse traço aqui ó isso aqui seria 5 como eu tenho um traço isso aqui representa milhares então como eu tenho 5 e um traço isso aqui eu digo que é 5 mil e se eu tivesse aqui ó eu tenho um V e um 3 isso aqui daria 8 né? como se fosse normal seria 8 como eu tenho dois traços dá 8 milhões então atualmente os símbolos romanos são usados apenas em situações especiais como numeração de capítulos de livros mostradores de relógio indicadores de séculos em nome de reis, papas então geralmente é isso aí na prática mas pode acontecer de alguma banca querer que você interprete o número em questão beleza? então essa aqui é a teoria dos números romanos e você pode até ter entendido e aí que eu volto a dizer ó você pode até ter entendido agora na hora que eu estou falando só que se passar algum tempo você acaba esquecendo por quê? porque é uma informação complicada uma informaçãozinha chata não dá pra você memorizar isso direito nós organizamos isso pra você na próxima aula eu vou te mostrar o mapa mental que nós fizemos e como é que você vai fazer pra você memorizar esse assunto até a próxima aula que bom que você nos acompanhou até o final nesta aula de demonstração da nossa formação completa em matemática nessa parceria que temos com o colega Manuel Jair lembrando que esta é uma formação completa que aborda desde os fundamentos da matemática matemática do ensino fundamental e toda a matemática do ensino médio são 1071 videoaulas baseadas no método Ágora que é um método de estudos de ensino desenvolvido pelo professor Jair um método inédito no Brasil com o qual você vai finalmente perder o seu medo de matemática um curso desses completo com suporte a dúvidas e certificado normalmente custa bem caro mas o preço normal desse curso desse curso perdão pra acesso vitalício as 1071 videoaulas é de 497 reais mas conversei com o professor Jair e decidimos fazer uma promoção que beira o inacreditável por que? pra alcançar o maior número de pessoas pra que mais pessoas possam aprender perder o medo da matemática e aprender de verdade e esse preço é de 37,99 não é mensalidade pessoal é um pagamento único você paga uma única vez 37,99 e tem acesso vitalício ao curso todas as informações lista das 1071 videoaulas como fazer a inscrição como é o acesso garantias de acesso tudo, tudo, tudo detalhado é só acessar esse endereço aqui tá legal? mas aproveite e não espere muito que eu não sei até quando a gente vai conseguir manter esse valor aqui tá legal? mais uma vez muito obrigado por terem me acompanhado até aqui por terem assistido o vídeo até o final não esqueça de se inscrever no canal ao se inscrever vocês são avisados sempre que um novo vídeo é publicado utilize o campo de comentários pra colocar suas dúvidas sugestões críticas elogios e ajude a divulgar esse conteúdo gratuito pra que mais pessoas possam ter acesso compartilhe e indique através das redes sociais de vocês quanto mais compartilhamentos comentários e visualizações mais lições gratuitas de demonstração eu trago aqui pra vocês valeu? mais uma vez muito obrigado por me acompanharem até aqui e até a nossa próxima lição sobre matemática